Todas as semanas eu procuro trazer as principais ações que estão com a data coin aberta, pois quem tem esses ativos na sua carteira ainda dá tempo de garantir o direito a receber esses dividendos. E quem não tem, acaba conhecendo novas empresas, empresas que estão com a data coin aberta, bons dividendos, na verdade temos mega dividendos e uma redução de capital no valor de R$4,36 por ação, o que é algo que dificilmente, raramente acontece na nossa bolsa de valores e eu vou te mostrar tudo isso na prática, no passo a passo e falar alguns dados dessas empresas que estão com a data coin aberta. E vamos iniciar falando sobre o anúncio de juros sobre capital próprio da Ferbasa. Lembrando que no famoso JCP, juros sobre capital próprio, existe a incidência de 15% de imposto de renda retido na fonte e o valor de FESA 3 bruto de R$0,80 representa um yield bruto de 1,23% na cotação atual. Já a FESA 4 irá pagar um valor um pouco superior, R$0,88 por ação, um yield bruto de 1,77%. E para ter direito a esse JCP, a data coin é o dia 7 do 6, ou seja, quem dormir com as ações no dia 7 irá garantir o direito a receber esse pagamento que será realizado no dia 22 do 6. A FESA 4 acumula uma desvalorização de 10,92% nos últimos 12 meses. É uma empresa cíclica, hoje está com indicadores de evaluation bem atrativos como o seu PL de 4,66. PL nos indica que caso o lucro da empresa permaneça nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 4,66 anos a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. O ideal é que esse indicador seja menor do que 15 e a FESA se encontra muito, muito abaixo desse ideal e com um PVP de 1,38, um ágil frente ao seu patrimônio. Hoje a empresa está sendo negociada 38% mais cara do que ela vale no papel e com um dividend yield de 6,96%. A FESA disparou nesses últimos 5 anos, saindo de aproximadamente R$12,13 para R$49,66 no momento que eu gravo esse vídeo e vamos analisar o histórico de dividend yield para saber se ela é ou não uma boa pagadora de dividendos sempre buscando empresas com uma média histórica acima de 6%. E a FESA se encaixa nessa estratégia, pois o seu dividend yield histórico é de 6,28%. A empresa apresentou grandes altos e baixos entre 2013 e 2015, o seu dividendo apresentou uma queda bem expressiva até o ano de 2021 e em 2022 e no momento atual conseguiu se recuperar muito bem. E a segunda empresa será EMI3 e EMI4, uma elétrica de baixíssima liquidez pouco falada na bolsa de valores. Esse JCP no valor bruto será de R$0,46 na sua ação ordinária, um yield de 1,84%. Já na sua ação preferencial, final 4, esse valor será de R$0,51 por ação, um yield de 0,8 na cotação atual. Para ter direito a esse JCP, a data com é o dia 5 do 6 e o pagamento irá ocorrer no dia 30 do 6 de 2023. Muita gente me pergunta como chego a esse yield bruto do anúncio. Basicamente, a gente pega esse valor bruto, R$0,46, e dividir pela cotação atual, R$25,35, chegamos a esse yield do anúncio. A EMI, empresa metropolitana de águas e energia, é uma empresa de baixíssima liquidez, como eu citei anteriormente. Acumula uma valorização de R$79,2 nos últimos 12 meses, PL bem esticado de R$37,72 e um PVP atual de R$2,02, dividend yield atual de 2,36%. Sempre buscamos analisar o histórico de dividend yield para ter uma noção se a empresa é ou não é uma boa pagadora de dividendos. E mesmo sendo de um setor considerado um dos melhores setores para quem busca dividendos, a EMI não apresenta um bom histórico. Basicamente, uma montanha russa, e se a gente pegar a sua média histórica, ela está bem abaixo do que a gente considera o ideal, com um yield histórico de 3,39%. E temos a redução de capital da Tronox, CRPG3, no valor de R$4,36. É importante você se atentar, pois esse valor sai do seu valor investido na ação. E eu vou te mostrar tudo isso na prática na nossa planilha. E esse valor da cotação atual representa um yield de 8,74%. Já na sua ação final 5, esse valor representa 11%. E na sua ação preferencial final 6, esse valor de R$4,36 representa 11,7%. Para ter direito a essa redução de capital, a Datacom é o dia 16 do 6 e o pagamento desse valor será realizado no dia 26 do 6 de 2023. A Tronox apresenta uma valorização de 17,15% nos últimos 12 meses, se encontra com PMD 11,64%, PVP de 1,38% e um belíssimo dividend yield de 13,24%. A Tronox é uma empresa que se valorizou muito nos últimos 10 anos. Se a gente pegar lá em 2015, a empresa estava cotada próximo a R$1 por ação e hoje é negociada a R$39,70, chegando no seu topo histórico em aproximadamente R$100 por ação. E agora vamos trazer a nossa planilha e te mostrar todo o passo a passo dessa redução de capital. Caso você tenha o ativo na sua carteira, você irá para a aba ações, onde a gente cadastra as ordens de compra e venda. Como não possuímos o ativo em carteira, vamos abrir uma aba que está totalmente zerada, a aba número 11 e vamos lançar o código do ativo, CRPG5. A cotação se atualiza de forma automática, no momento se encontra a R$39,33. Vamos fazer uma simulação de uma ordem de compra. Lançamos aqui o tipo de ordem de compra a um valor de R$39,00, uma quantidade de 100 ações. Essa redução de capital terá a data com no dia 16 do 6 e o valor irá cair na conta do acionista no dia 26. Vamos lançar aqui a data dia 26 e lançar aqui o tipo de ordem amortização. E agora vamos lançar o valor de R$4,36 por ação e a nossa quantidade que possuímos na carteira, que é um total de 100 ações. Após esse valor cair na nossa conta, notem que o nosso preço médio será alterado, R$34,63. Iremos continuar com essa mesma quantidade e o nosso valor pago irá se alterar, R$3.463,10 após essa redução de capital. E lembrando que na data X a cotação irá se ajustar de forma automática. E esse é o passo a passo para você atualizar o seu preço médio. Não poderíamos deixar de fora desse juros sobre capital próprio do Banco do Brasil, que se encontra em aberto. Ele se tornou uma grande máquina de pagar dividendos. O código BBAS3, o valor bruto desse JCP, é de R$0,33 por ação. Na cotação atual representa um yield de 0,76%. Para ter direito a esse rendimento, a data com é o dia 12 do 6 e o pagamento será realizado no dia 30 do 6 de 2023. Algo muito positivo no Banco do Brasil. Ele costuma anunciar dividendos com a data com e pagamento bem próximo. E isso é ótimo para o investidor, que rapidamente terá esse valor caindo na sua conta e poderá utilizar para comprar novas ações, novos fundos imobiliários, novos ativos geradores de renda passiva. Sem dúvidas, é um dos bancos que tem se tornado um dos grandes queridinhos. Acumula uma valorização de 33,23% nos últimos 12 meses. E ele é negociado com múltiplos devaluation bem atrativos, como um PLD 3,96, PVP de 0,78, mostrando que o banco está com um grande desconto frente ao seu patrimônio. Você estaria levando todo o patrimônio do Banco do Brasil por 78% do que ele vale. E ele se encontra com um dividend yield de 9,76%. Sem dúvidas, o Banco do Brasil voltou de um lugar que ele nunca deveria ter saído. De um dos melhores bancos no quesito dividendos, como ele era lá no passado. Notem que entre 2013 e 2015, o banco pagou excelentes rendimentos naqueles períodos difíceis que o banco sofreu e muito. Até aproximadamente 2020, os seus dividendos ficaram baixíssimos e voltaram a crescer a partir do momento que os seus resultados voltaram a aparecer, principalmente de 2018 até o momento atual. Ele melhorou muito operacionalmente, se tornou um banco eficiente, rentável, com excelentes indicadores de crescimento, receitas, lucros e, consequentemente, com uma boa política de dividendos. Ele tem remunerado os seus acionistas muito bem e não é à toa que, se a gente pegar a sua média histórica, está acima do que a gente considera o ideal. Um yield histórico de 6,84%. Muita gente sempre me pede para falar do preço teto em função dos rendimentos. O famoso método Basin, vamos utilizar aqui o Banco do Brasil, BBAS3, com a média dos últimos cinco anos. O total de dividendos que ele pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Somamos esse total, dividimos por cinco, chegamos a uma média de R$2,39. O yield estimado é o mínimo de 6%, de acordo com o método Basin, chegamos a um preço teto de R$39,93. O ativo se encontra 11,01 acima do seu preço teto. Já se a gente utilizar o dividendo projetivo, que é outra estratégia, e que temos como aplicar muito bem no Banco do Brasil, ele irá se encontrar abaixo do preço teto. E caso você queira assistir um vídeo que eu mostro na prática o dividendo projetivo do Banco do Brasil, vou deixar passando aqui um vídeo que a gente fez recentemente e eu mostrei três cenários. Um cenário mais pessimista, um cenário que a gente pega uma média de lucro e outro cenário muito otimista e esse banco tem total capacidade de pagar bons dividendos no futuro. E não poderíamos deixar de falar de uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa de Valores, que é a Petrobras, que está com dois valores em aberto, que somados dão um total de R$1,89 por ação. Esse total será dividido em dois pagamentos. O primeiro irá ocorrer no dia 18 do 8, que será de R$0,94 na Petro 3 e R$0,94 na Petro 4. Já o segundo pagamento será realizado no dia 20 do 9, R$0,94 em ambas as ações. Se a gente somar esses dois pagamentos, ele representa um total de R$1,89. Se a gente dividir esse R$1,89 pelo valor da sua ação ordinária, chegamos a um yield de R$6,3. Já se a gente pegar esse R$1,89 e dividir pela cotação atual da Petro 4, representa um yield de R$7,01. E quem comprar as ações e finalizar o pregão do dia 12 do 6, como a gente sempre fala, dormir com as suas ações da Petrobras na carteira no dia 12 para o dia 13, irá garantir o direito a receber esses dois pagamentos, 18 do 8 e 20 do 9. Agora, quem comprar as ações no dia 13 do 6 em diante, não terá direito a receber esses dois pagamentos da Petrobras. E, sem dúvidas, é uma das maiores vacas leiteiras dos últimos 2, 3 anos, acumula uma valorização de 42,98% nos últimos 12 meses, se encontra com um PN de 1,96 e um PVP de 0,89 e um dividend yield de 47,56%. O preço teto da Petrobras, pegamos a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$4,85. O yield estimado que eu utilizo na Petrobras não é o mínimo de 6%, e sim um yield estimado de 12%. Devido aos grandes riscos da empresa, por ser uma estatal totalmente dependente do preço do barril de petróleo, chegamos a um preço teto, de acordo com esse yield estimado de 12%, de R$40,92, uma margem de segurança de 48,26% em função dos seus rendimentos, yield estimado e média dos últimos 5 anos. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? Lembrando que esse vídeo é apenas informativo, não representa recomendação de compra ou venda. E não se esqueça que na data ex, o valor do dividendo, da redução de capital é descontado da cotação. E por isso, sempre buscamos ter boas empresas em carteira, e o dividendo é sempre consequência. Um abraço a todos e bons investimentos!